Entrevista com o campeão, multicampeão, Marcos Buchecha, Take 1, craquete 2, cotovelo na cara. Vamos deixar de ser Maria, vai com as outras, escutar quem sabe, fisioterapeuta, sabe tudo de chiato, tratou os melhores lutadores do mundo, faixa preta, Guto Demenski. Demenski, Demenski, é ele, é ele, craquete 2, que a gente vai furar. Vamos barrar o Take 1, cabeça de afinê. Galera, Verdun não para, churrasco, papo furado, com o nosso grande amigo e campeão, brasileiro, mexicano, americano, Kelvo Castelon, craquete 2, achate, tchache. Take 1, craquete 4, o campeão, a lenda, nosso amigo, o babalo, churrasco, papo furado.